988 38 38 38 É seu carro novo na palma da sua mão 988 38 38 38 Cabral Multimarcas, Sorocaba e Região 988 38 38 38 A partir de agora girando, chegando no Pense Alto Mais um que faz a diferença em Sorocaba e Região Grupo Cabral Multimarcas Pra quem entra no Central Park é assim ó É na cara, José Totran 287 com muita coisa boa pra você Bora, bora, bora que tem esse bora Ano 2011, automático, banco em couro O segundo dono de 35,900 por 33,900 Uma ótima ideia pra você também, meu amigo Ideia atractiva, 1.4 ano 2012 De 29,900 por 28,900 Vem pro ponto, ELX 1.4 ano 2008 Completo, meu patrão De 24,900 por 23,900 Encerrando agilidade, Cris Olha esse ágil, LTZ ano 2011 Completo de 27,900 por 25,900 Gostou disso? Vem, vem, vem José 4287 no Central Park É o Grupo Cabral Chegamos aqui no Loja 2 Taça de 25,900 por 23,900 Finalizando com elegância Vectra CD Elite Ano 2006, automático Completo de 27,900 Por 25,900 É carro que cabe no seu bolso Carro que com certeza Vai ajudar muito mais você Avenida Ipanema 595 A Loja 2 Vamos fazer assim ó Tem mais pra vocês Vamos agora lá pra 3 Agora sim, chegamos aqui na Loja 2 Comendador Wetter 1337 Já com essa golfeira Golf Sport Line 2014 Completo, 1.6 manual Tem couro, tem teto Airbag, ABS De 52,000 por 48,900 Export 1.6 Flex Original Ano 2009 55,000 KM rodado De 38,900 por 29,900 Vem pro Prisma Prisma Max 1.4 ano 2010 De 22,900 por 21,500 E Montana LS Ano 2015 Completa O único dono Pra cidade ou pro trabalho De 36,900 Por 34,900 Gostou, gostou? Então vem Comendador Wetter 1337 A Loja 2 Agora rápido Dois palitos Vamos pra 4 Agora aqui ó Na Loja 2 Número 4 Américo Figueiredo 408 Tem pra você muito mais É o Grupo Cabral É potência Olha só esse HB20 Falando em potência HB20 1.0 Completo Econômico 12.000 KM rodado É uma verdadeira potência Sim De 39,900 Por 38,900 É o HB20 mecânico Vou mostrar esse Onix Ó Da cor do batom da mulher Pra apaixonar mesmo Onix LT 1.0 Ano 2013 Completo De 33,900 Por 32,900 E finalizando Gol G5 Corre Cris Porque esse ano 2009 Tem vidro Trava Tem tudo o que você precisa No Carangó De 29,900 Por 19,900 É meu amigo É o básico com categoria E tudo mais que você precisa Aonde? Américo Figueiredo 408 Ou então em uma das nossas Quatro lojas Loja 1 José Tótra 287 Loja 2 Avenida Ipanema 595 Loja 3 Comendador Wetter 1.337 E loja 4 Américo Figueiredo 408 Credibilidade É a sua preferência Grupo Cabral Uma verdadeira potência